Meu pai chegou aqui em Cajazeira, um rapaz de novo, né? Aí casou com minha mãe, aí construiu uma família. Então meu pai sentava toda noite lá no terreiro e começava a cantar. O povo ficava olhando, ele ficava cantando aquelas músicas diferentes, né? Aí o povo passava e dizia, eu achei que música é aquela que esse homem tá cantando, que eu nunca vi. Saí na NPR, essas músicas, assim, assim, mas essas músicas que ele tá cantando eu nunca vi. Aí foram se aproximando dele, aí perguntaram a ele aquelas músicas que eram. Ele disse, aqui é uma música cultural do Reisado que eu trouxe do Pernambuco. Foi do meu bisavô, do meu bisavô passou pra meu pai, meu pai passou pra mim, assim, eu venho levando. Aí o rapaz disse, rapaz, esse Reisado, era bom o senhor fazer um Reisado em Cajazeira. Se nós não tem quem querer brincar, vamos fazer, nós começamos a ensaiar tudo, aí começaram a ensaiar o Reisado, né? Aí foram ensaiando, foram brincando, arrumaram um tocador, que era xexé, o que trabalhava na prefeitura de Cajazeira. Aí então, montaram esse Reisado. Aí começaram a brincar, né? Aí foram chamados pra ir pro sítio, foram pro sítio. Aí foram pro sítio ali o, como é que diz, Riacho do Meio, foram pra Zé Cartacho na Veneza, foram pra Baixa Grande, começaram a brincar, eu brincando por todo canto na época, né? Aí a última vez meu pai foi, adoeceu, aí passou pra Joacir, pra Olimpo, era o outro mestre, formaram três Reisados em Cajazeira. Aí o nosso Reisado, em 78, nós fomos chamados pra ir brincar em João Pessoa, no Palácio da Redenção, que era no tempo, era Ivão Bichara Sobrida, o governador, né? Nós fomos até através desse menino, como eu estava falando, era o Tember Cardoso, né? Foi quem ajeitou e levou nós pra lá. Aí nós fomos nesse Reisado, sei que nós passamos oito dias brincando no Reisado lá. Aí meu pai faleceu, aí ficou o Joacir e o Olimpo, né? Aí o Olimpo acabou com o Reisado, ficou o Joacir. Aí o Joacir foi levando, foi levando, aí foi se acabando também, aí eu sei que acabou o seu Reisado. Aí, quando se acabou, se se reisado, eu pelejei pra levantar o Reisado novo, né? Essa parte cultural do Reisado, que é muito bonito, o Reisado é uma tradição muito bonita. Pelejei pra retornar, mas não teve mais reisos, não teve ajuda de ninguém, não tinha patrocínio de ninguém. Os políticos, a gente corria atrás, fechava as portas pra gente, sabia o que era o Reisado, né? Nunca veio um Reisado em Cajazeira, por certo, né? E o Reisado em Cajazeira era uma atração mais bonita que tinha. Hoje o senhor é o mestre daqui de Cajazeiras. Eu tô ensinando as crianças lá na Casa da Cultura, né? Tô com várias crianças dando oficina lá de Reisado. Eu, Cajazeira, a Carol, nós tudo, isso. Então, atrás de formar o Reisado, né? Vamos resgatar o Reisado. Se Deus quiser dar uma resgatada. Pra gente, é uma das atividades que tem mais valores significativos e o potencial, assim, que mostra que a casa funciona de verdade, assim. Porque é uma brincadeira que, aqui em Cajazeiras, Reisado em Cajazeiras, muitas pessoas conhecem, né? As pessoas mais velhas, né? E ela vem com um momento muito frágil, assim, da sua história, né? É o momento onde o mestre se vê sozinho, assim. E que a gente, junto com o projeto da Casa Cultural, traz o mestre pra dentro do espaço, colocando pra que ele possa dar essas oficinas todos os sábados, nove, dez horas da manhã, pras crianças do bairro São José, mas que é aberta pra todo mundo. É como o mestre falou, né? Tipo, ele não se tornou mestre do dia pra noite, né? Ele foi coice contra coice. Começou a brincar desde cinco anos de idade. Então, ele viu o Reisado passar por mãos mais experientes do que a dele antes, né? Seu Joacir, o Seu Olímpico, que eram os mais velhos. E, a partir disso, ele foi tomando conhecimento mais da brincadeira, foi brincando mais. Aí houve essa baixa da brincadeira, né? Que as pessoas mais velhas ficaram mais velhas ainda. Com o advento da internet, do celular, as brincadeiras de tradição aqui na cidade, foi perdendo um pouco do contato com a população e foi tomando outros espaços, né? Foi tendo outros lugares. E aí, essa proposta da oficina da casa é mais pra gente poder trazer a brincadeira à tona, mostrar pra sociedade que existe o Reisado aqui em Cajazeiras. Tanto que, se ele estivesse funcionando, ele estaria completando 100 anos de existência na cidade. Porque é 100 anos da existência do mestre Zezé, da existência dessa viagem pra João Pessoa, que tem registrada por Roberto Benjamin, que é um historiador daqui da Paraíba, que fala sobre a saída do Reisado de Cajazeiras até João Pessoa, ao Palácio da Redeção e essa apresentação. O Reisado também participou de um processo de gravação de um material audiovisual no Juazeiro do Norte, que é o itinerário da música nordestina e que tem sete peças de Reisado, do Reisado de Cajazeiras gravado. E nesse Reisado a gente encontra o violão, a viola de sete cordas de Xexéu, não é, mestre? É, Xexéu, é. Encontra a voz do Zezé, do pai do mestre. De Olímpio, de Jossi. De Olímpio, de Jossi, né? Tem as conversas deles também. E nós temos várias músicas de Reisado, temos várias músicas, nós temos muitas músicas de Reisado, sabe? Dona Priscila é uma pessoa de bem depressa, levantou casa nova e armazém. A casa dela se parece com a galça, tudo que se casa, a gila dá falta e tudo tem. A casa dela se parece com a galça, tudo que se casa, a gila dá falta e tudo tem. Beleza, cheguei agora, nosso Reisado, ele é de Nossa Senhora. Beleza, cheguei agora, nosso Reisado, ele é de Nossa Senhora. Baiana Loura, cadê seu amante? Ele tá distante, tá no meu jardim. Baiana Loura, saia fora na janela, Vem chugá teus prantos, que não tem mais fim. Baiana Loura, saia fora na janela, Vem chugá teus prantos, que não tem mais fim. Vem chugá teus prantos, veja, o que não tem mais fim. Tchau, tchau.